Isael Espíndola, que tem informações pra gente a respeito de uma operação da Polícia Federal, gente, que desarticulou aí uma quadrilha, um grupo criminoso que estava recebendo auxílio emergencial. Isael Espíndola, conta pra gente aí como que foi isso, do que que se trata esta operação corretamente. Bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta quinta-feira. A Quinta Vara Judiciária de Cuiabá expediu mandados de busca e prisão e aí, nesta quarta-feira, a Polícia Federal cumpriu esses mandados de busca e apreensão em 11 estados da federação. E acredite, a organização criminosa tinha um braço articulado aqui em Três Lagoas. Bom, a ação visa desarticular uma organização criminosa especializada em aplicar golpes no benefício social e também nos precatórios judiciais. O grupo é investigado composto, veja só, por advogados e funcionários públicos. Segundo a Polícia Federal, os dois mandados foram expedidos para o mesmo suspeito aqui em Três Lagoas. E a Polícia Federal, como é de praxe, ela não informa aí se era servidor público ou se era o advogado. Bom, mas essa pessoa que recebeu a Polícia Federal logo no início da manhã desta quarta-feira, ela está envolvida aí com essa organização criminosa. A Operação Ética Terva foi deflagrada em Mato Grosso e mais 11 estados, como já havia dito, 77 mandados de busca e apreensão, sequestro de bens e ainda houve nove medidas de suspensão de exercício da função pública. Agora eu vou explicar como era o modus operandi desta organização criminosa. Em 2020, esses criminosos apresentavam documentos falsos para entrar com ações nos precatórios judiciais. Como veio a pandemia, a Caixa Econômica precisou suspender todo esse tipo de pagamento. Então, a organização criminosa migrou para o benefício do auxílio emergencial. Para você ter uma ideia, Ana, eles movimentaram mais de 1 milhão e 300 mil reais em saques do auxílio emergencial. Só nos precatórios foram mais de 13 milhões de reais. Lembrando que uma pessoa aqui em Três Lagoas está ligada a esta organização criminosa. Bom, esse prejuízo foi computado pela Caixa Econômica, que colaborou, inclusive, com a investigação. E isso serve de resposta para as pessoas que acham que a fraude não é um crime, é crime sim. E também para as pessoas que irão fazer, a partir de hoje, a consulta do auxílio emergencial 2021. Ou seja, está mais difícil de aplicar o golpe no auxílio emergencial. E se aplicar o golpe, meu amigo, pode ter certeza que irá receber a visita da Polícia Federal logo nas primeiras horas da manhã.